O desafio da mentalidade alinhada com o corpo, que você consiga ter autodisciplina pra você comer melhor, se exercitar melhor e tudo mais. Eu falei, quando eu tiver no shape que eu desejo, uma coisa que eu não vou me preocupar é com a minha conta bancária. Porque o corpo vai estar respondendo à saúde mental, porque a mente já tá alinhada e ela tá mandando o comando pro corpo. Você quer que eu fale sobre isso? Eu quero, eu quero que você fale. Você pode falar sobre tudo aqui. A gente tende a botar as circunstâncias sobre uma expectativa. Quando na realidade a gente sabe o que a gente precisa fazer diariamente. Sabe. Quando a gente condiciona o sucesso, e o sucesso que eu digo pode ser financeiro ou o sucesso de vida. Quando a gente condiciona sobre algo que é um desafio pra gente, a gente tá botando um bloqueio no universo. Eu falo assim diariamente pra minha família. Os milhões, eles estão gritando na minha cabeça, pelo amor de Deus, cai! Me pega! Eu já tive milhões, eu já tive avião particular, já foi, já tive, ele cobra essas coisas todas. E eu joguei tudo pro ar. Porque eu não era feliz com aquilo. E eu achava que a minha felicidade não tava havendo no meu corpo porque eu tinha tudo aquilo. Entende? Sim. E hoje eu mudei. Na verdade os milhões eles me pertencem. Quando você condiciona, quando eu tiver o corpo na saúde, no estilo de vida que eu quero, que eu visualizo merecer ter os milhões, eles vão chegar pra mim. Não. Receba hoje os milhões. Você é milionário gordinho mesmo. Você já é milionário. Mentoria ao vivo aqui, gente. Você já é. Já é, gente. Eu recebo, eu creio, eu tomo posse. Cara, aceita. Toca aqui. Recebe, pelo amor de Deus. Aleluia. Recebe. Só recebe. Amém, amém. Eu recebo. Porque é muito mais fácil você se tornar um milionário e fazer o que você precisa fazer. Ter um personal 24 horas na sua cabeça gritando. Faz isso. Porque você tá pagando milhões pra ele ficar te enchendo a porra do saco pra você malhar e treinar e emagrecer e tudo mais, entendeu? Do que você pôr essa condição e não culpar. Mudei hoje. Já recetei o Mindset. Aqui ó, mentoria ao vivo com giz de Oliveira. É o seguinte, acesse os milhões. Eu li recentemente um, já anotei né, assistindo um palestrante. Ele falou de um livro que você já nasceu rico. Saca? Eu acredito nisso. E faz muito sentido o que você tá falando. Nós sempre conversamos aqui, a nossa equipe, a gente busca alinhamento de mentalidade e frequência semelhante. Porque se tiver uma frequência diferente, existem aqueles conflitos que a gente não consegue avançar. Então, a ação milionária só vem com a mente milionária. A mente milionária. Então o negócio tá aqui, gente. E a mente milionária, ela vem numa consciência de quem você é na luz e na sombra, pra se aceitar e pra se fortalecer na sua luz. E aí sim você ter condições de ter os milhões na sua conta. Porque se você não se estrutura, se você não se prepara, esse é o meu propósito hoje. É criar uma vida de milhões, de sucesso, dentro de uma verdade, de um propósito. Porque senão você perde. Tu vê muita gente enriquecer e falir, enriquecer e falir. Por quê? Porque o propósito era só enriquecer. Chegou lá, acabou. Não é feliz, eu passei por isso. Não é feliz. É vazio. Quando você une quem você é na Terra, o que você veio fazer. Quando você não pensa só em você, de fato. Você pensa no teu meio. E você age pra aquilo ser bom pra todo mundo. Naturalmente os milhões vão vir. A não ser que você seja um estúpido. Só finja que seja isso. Mas quando você verdadeiramente acredita nisso e executa dessa forma. Vem. Dinheiro pra mim nunca foi... Nunca foi... Sempre foi muito fácil pra mim. Eu sempre falei isso. Meu problema é que dinheiro era muito fácil. Quando eu fechei a torneira, eu não tinha consciência de que era difícil de dinheiro. Sacou? Isso aqui. Aí eu levei uma porradinha pra entender. Diz, acorda. Acorda que a vida não é. Não tô falando de uma vida fácil. Não tô falando de milhões. Minha família é muito simples, muito humilde. Eu sempre fui a ovelha negra da família. Que sempre acreditou que não existe o impossível. Porque é aquilo. Todo mundo nasce... De fato não existe, né? Não existe o impossível. Todo mundo nasce pra ter sucesso. Se você acredita e você não tá fazendo mal pra ninguém, você realiza. Se você tá num ecossistema, é cíclico. Se você não tá fazendo mal pra formiguinha que seja... Se você não tá fazendo mal pra formiguinha que seja...